Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robbins de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre como você conseguir as novas armas que vieram aqui com essa atualização de Zaryman Bom, a primeira coisa é fazer as jornadas, tá? Nova guerra, pra depois você ter acesso a Zaryman, tá? Zaryman, pra quem não sabe, é um novo setor que tá disponível aqui no Warframe, tá? Vendo esse petzinho aqui Então temos aqui um novo setor, beleza? Então você tem aqui um mundo, não um novo mundo, assim, aberto, mas é um local com bastante mapa aqui dentro, beleza? Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que veio de interessante nessas armas Eu tô com uma arma já, buildada, gostei dela, vou trazer um vídeo do futuro, tá? Que tá aqui, ó, quer ver, ó? Vamos pegar a nossa arminha, que foi, achei interessante, ela tá com três, eu pensei se eles foram, mas essa aqui, ó Alter Nox Achei legal porque ela tem dois tiros, tá? Tem uns tiros que é um mais radialzinho, assim, e tem um de explosão Fiz com dois status aqui, ó, duplo status, tá vendo, ó? Explosão corrosiva na mesma arma, achei legal Achei interessante, tá? E tô fazendo aqui também uma pistolinha Vai ficar pronto hoje, quer ver, ó? E eu vou mostrar pra vocês aonde você conseguir essas armas Tá vendo aqui, ó? Dizem que essa pistolinha aqui tá forte, viu? Isso aqui, ó, beleza? Bom, vou dar uma olhadinha aqui pra vocês aqui no nosso codex Quais são as armas novas que vieram Lembrando, tá, gente, quem quiser participar das nossas lives Infelizmente eu tô com tanta coisa pra fazer Tanta coisa, rapaz Que tá difícil de responder pra todo mundo no Discord Tô estudando de novo Estudando música, estudando arte Vocês vão ver em breve umas coisas que eu faço aí Que eu fazia muito tempo, desde que eu tinha 13 anos, ó Aí tô me reformulando algumas coisinhas Então tô com o estudo da parte da manhã Tá difícil, então quem quiser participar Tinha alguma dúvida Se quiser entrar no site Na live da Trovo Tá aqui, trovo.live Dan Robson Tá, então será muito bem-vindo Você junta as moedinhas E você parceiro dos sorteios que são diários Show de bola? Tá aqui, ó, trovo.live Sempre no finalzinho do descritivo tem aqui Aí também se você quiser participar aí, né? De alguma forma ajudar o canal Tem ali um botão chamado valeu Pra você deixar aí um agradecimento aí Pra qualquer... Será bem-vinda, falou? E você deixa o seu comentário fixado ali embaixo Aqui no vídeo Beleza? Então vamos ao seguinte Quais são as novas armas? Vamos lá Tirando essas duas que eu já peguei Tá? Aqui, ó Tá? Então essa arma aqui é a Atenox Que eu peguei ela Beleza? Vou mostrar direitinho Você vai pegar ela E também tem essa pistolinha, né? Tá saindo feita Vamos lá Vamos lá Que ela baixa Que temos de bom aqui, ó Temos essa aqui Ó, essas duas armas aqui Precisa bem atenção, tá? Essas duas armas aqui, ó Essas duas aqui, tá? Essa aqui Essas duas armas aqui Você vai ter que formar o BP dela E formar as duas partes Se eu não me engano Essas outras três aqui São lá no... No sindicato Beleza? Então tem uma, duas, três, quatro, cinco Certo? Seis armas novas Que vieram Com essa atualização Beleza? Então Essas três aqui Vai ter o NPC Que eu vou mostrar onde vai formar E essas duas Você vai ter que formar o BP Só que as Estou que ela tem partes Quer ver, ó Vamos lá SP e Aealoka Aealoka Vamos ver aqui, ó Vou mostrar aqui Aealoka e Aealoka É o nome estranho, né? Aealoka Acho que é isso Vamos lá Aealoka Aealoka Nossa Opa Aealoka 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 Rapaz Complicado, ó Tanto que tem aqui, ó Precisa do cano Precisa da coronha E precisa também do septor Beleza? E a outra É uma Esper 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 Como é o nome dela? Rapaz Eu queria ter uma memória muito boa Mas a minha dizia que se ia dar uns Crept Às vezes, rapaz Aqui, ó S-par S-par Tá vendo, ó Precisa também de uma lâmina E precisa de um cabo Aonde você vai conseguir isso aqui? Tá Eu ainda não cheguei a farmar Mas como eu tô fazendo Farmando outro Jair Pra colocar no Realmente, né? Então Aonde que os amigos nossos São farmando aqui, ó Me falaram que é o seguinte Aqui no arco Tá vendo, ó Imundação Arco Estavista E também aqui na Comunas Tá vendo? Cascata Essas missões Vai ter assim Vai ter rotação Pô, só tira do aço, né? Que não precisa também jogar no aço Vai assustar o pessoal, tá? Vai ter rotação A, A, B e C Os itens das armas Socarem na rotação C Entendeu? Então vai ter rotação A A, B e C Só nessa C Que cai a rotação Eu acho que é mais fácil Você fazer A, A, B, C E isso aí Porque depois você vai ter que fazer de novo Ficar mais forte os bichos E aqui tá um pouquinho chato Que tá tendo bastante O nossos Nossos bichos ali Como o nome deles Ah, esse que deu um branco Tem os Exímios Exímios agora É, os exímios agora Tão bravos, tá? Bom Vou visitar aqui E vamos dar uma olhadinha Nessas armas Como a gente vai farmar, tá? Então parte dessas duas armas Tu farm aqui Nas rotações O som tá baixo do jogo? Não é, o jogo tá com o som Mas tá baixinho, né? É Ah, tá com o som Vamos, deixa eu só regular aqui Parece que o som Deu uma diminuída No geral Não sei se Não sei se foi no principal Deixar um 40 aqui Será que eu tô ficando meio surdo? Alô? Sei lá Bom Seguinte Vamos lá ver onde drop as armas Aperta ESC aqui Viagem rápida Vamos falar com o nosso King Beleza? Do King O que a gente tem aqui, ó? Conta as recompensas, certo? A gente vai ter aqui Na primeira parte Uma arma? Não Segunda parte Tem armas? Também não Terceira missão Tem armas? Tem, ó lá, tá vendo? A Alter Nox Essa arma aqui Você só precisa Só do BP dela Beleza? Então essa arma aqui Só o BPzinho dela Não tem parte Você constrói lá de boa Show? Só que você vai conseguir Vai pegar esse negócio Tá vendo? Vai ter o plasma Então isso na missão Você vai pegar ela suave É uma arma boa Eu gostei dela Tá? E aqui na última missão Tem o quê? Tem o BP das duas armas Lembra? Essas duas armas Que você precisa dos itens Que é aquela rotação Que eu te falei, né? Na rotação C Então é A, A, B e C Beleza? Dizem que isso aqui Tá muito bom, tá? Tá muito bom Então hoje Provavelmente eu vou estar Tentando farmar Essa parte aqui Beleza? E há outras três armas Que estão disponíveis Você vai apertar ESC aqui, ó ESC, viagem rápida No cavaleiro Cavaleiro? Cavaleiro, tá? Ele tem aqui, ó Mercadorias, tá? Eu já tô no level 5 aqui Meu, é rápido o sindicato, viu? É rápido, tá? Então temos aqui três armas, tá? Já sobrou um pouquinho de ponto Já comprei aqui, tá vendo? Essa arma aqui Falta 5 mil, tá vendo? Essa arma aqui custa 6 mil Tá vendo? Eu tô com 5 mil aqui, ó Então hoje eu posso comprar essas duas Como eu tô no Maestria 30 Podia estar até mais Mas o pessoal pergunta Não, por que você não sobe de Maestria? Deixa no 30 Porque o pessoal deixa no Maestria É lendária 1, lendária 2 Não, deixa no 30 Depois a gente vê o que faz aí Não tá fazendo fácil pra mim, tá? E o bom que eu tô dorpando Os Arcanes, tá? Nas missões Não comprei nenhum ainda Com os pontos eu vou comprar o quê? Vou comprar aqui essa parte que falta, né? E depois eu vou completar com meus pontos, né? Quanto custa cada Arcanes desse? 5 mil, ó É, 5 mil tá de boa Aí eu vou completar aqui pra ter É 21 de cada um É bastante Beleza? Dizem que essa arma tá muito boa Não tecei ainda Mas disse que essa pistolinha aqui Faz estrago Alguns amigos não gostaram Dessa Parece essa Cronin Falou que ela é meio fraca Não gostaram dela E aqui O pessoal também não falou pra mim Isso aqui não Não virou comentário Sobre essa arma aqui Parece um rifle Beleza? Mas disse que aqui O que tá valendo a pena É essa arma aqui, tá? Que tá ótimo Ótimo, ótimo Mas essa aqui Dizendo que tá Ui, rizinha Falou, gente? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado De ficar aqui com a gente Conversando Tô fazendo live na Trove Todos os dias, tá? Trove.live Então em breve A gente vai estar trazendo Algumas coisas aí Vou ter isso da música E arte, rapaz E fazer vídeo e live É, meu amigo A parte da arte Vocês vão ver daqui uns dois meses Vou estar trazendo algumas coisas aí Você vai conhecer o outro lado meu aí E a música eu vou dar aqui Alguns anos ainda Porque eu só continuo muito bem Que eu vou fazer algum conteúdo sobre isso Beleza? Então Espero você ir na live Na Trove, tá? Eu e o Bebiteno aí Estamos esperando você aqui O Bebiteno tá sumido Mas eu vou voltar aí Atrazer ele em breve, tá? Tá tudo vermelho aqui, rapaz Ele adora essa penumbra aqui Vermelha Falou, gente? Então Até daqui a pouquinho Lembrando do meio-dia Uma da tarde Já tô já jogando Jogando na live Warframe Geralmente o Warframe Eu comecei depois das duas, três Porque eu tô trazendo também Outro conteúdo Outros jogos também Se der tempo, né? A ideia é essa, né? Ah, e também tem podcast, hein? Rapaz Eu ia ficar louco Tem podcast aí Eu tenho convidado essa semana aqui Vocês vão gostar Então Uma vez por semana Eu tô trazendo os convidados aí Legais Pra estar conversando Nas lives Com o Game Podcast Falou? Então Vem pra live Até mais Deixa o like no vídeo Tchau E tem botãozinho do valeu ali Que aquilo ajuda bastante Tchau Tchau Tchau